É isso aí gente Carioca, no melhor lugar do Rio de Janeiro E hoje diretamente na praia de Copacabana Vem no buchicho, os fogos estão rolando lá fora E nós estamos ouvindo Ludmilla, tá lá em cima cantando É isso aí, gente Carioca, começou o ano nota mil Viva 2019! Bom, conversar com o presidente da Retour, Marcelo Alves É um privilégio, num dia como hoje, né, um privilégio O Rio de Janeiro voltou a ser o que era Eu espero, o trabalho árduo é pra isso Pra que a gente possa, junto com todos da prefeitura E com todo o apoio do prefeito, por exemplo Entregar o melhor pra cidade, a gente quer isso, é alegria É uma cidade cada vez mais pulsante Com seu DNA, que é isso, entretenimento, emoção Quem dera pudéssemos ter um evento, uma noite como essa, todo mês, né O desafio é esse O Rio é turismo, o Rio precisa cada vez mais Entender que a sua principal indústria é o turismo E que vai virar esse jogo rapidamente Agora vem o Carnaval, o próximo evento grande Tem restrições, bastante escola em samba Parte financeira As escolas estão precisando muito Vai sair sempre igual, como sempre, o Carnaval? Eu não tenho dúvida A gente tem conversado muito com a Liesa Eu, particularmente, tenho estado muito com o Jorge Castanheira Entendemos muito as necessidades, não só das escolas Como eles também entendem o nosso desafio da prefeitura A prefeitura está com uma dificuldade muito grande Esse evento só saiu hoje com essa grandiosidade Porque teve patrocínio, né? Então a gente está ajudando, está procurando buscar caminhos ao máximo Na iniciativa privada Para não deixar cair nunca a qualidade dos filhos de escola de samba Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir A resiliência nossa e essa força de vontade Vai superar tudo isso E a gente vai entregar um Carnaval espetacular Eu não tenho dúvida disso Os hotéis estavam lotados É a cidade cheíssima Nós estamos preparados para tanta gente Muito A cidade pós-Olimpíada realmente Tem uma outra estrutura São 60 mil quartos Uma mobilidade moderna Um ordenamento muito efetivo Planejamento para grandes eventos Muito complexo A cidade está preparada sim para grandes eventos Para grandes volumes de turistas E o que eu quero e desejo muito É isso todo dia É que a gente precisa para a cidade Gerar mais empregos imediatos E gerar principalmente economia E gerar alegria Alegria para esse povão aí Essa é a sua mensagem para 2019 Para os nossos telespectadores Que a gente continue acreditando sempre no nosso potencial O Carioca se supera Eu como Carioca nato A gente tem esse DNA De essa vontade de superar O Reveão há três meses atrás Estava com dificuldade E hoje entregamos o maior da história É isso A gente se supera a cada evento Olha Queria agradecer muito A todos vocês E desejar um ano maravilhoso 2019 Muito obrigado pelo carinho Vocês sempre presentes Nos grandes eventos da cidade Conte com a RioTour Conte com a Prefeitura E vamos construir uma cidade ainda mais maravilhosa Muito obrigado E viva 2019 Viva 2019 E viva o Carioca Milton Cui A Reveillon 2019 O que você espera para a gente Nós da cultura Nós fazemos teatro com esforço O que você acha da nossa cultura Meu amado Fernando Resch O que eu mais gosto é concórdia Eu adoro essa palavra Porque os homens devem concordar Com a bondade A fraternidade Há que ter mais compreensão Menos guerra Menos luta É que um ser humano Entenda melhor o outro Concórdia 2019 O ano da concórdia Carnaval Tudo em cima Carnaval Falta tudo Meu amor Falta dinheiro Falta apoio Mas vamos lá Quando falta dinheiro Sobra escola de samba Alegria Força Disposição Isso não é dinheiro A escola de samba Sempre teve Muita vontade De se exibir Não tem raio laser Não tem espelho Não tem plumas Mas tem samba no pé Vou falar em samba no pé Quero te convidar para o meu espetáculo Eu estou em cartaz É que é o Brasil Estou em teatro de revista Ai olha só Fernando Resch Em teatro de revista Eu acho babado Eu acho imperdível Porque o resgate Da vedete Da pluma Das mulheres descendo Escadaria Fernando Resch Em musical É isso Exatamente É o maior prazer Seria Então vamos lá Vamos te ver Tá bom Um beijo no novo Bom ano 2019 É isso aí Gente carioca Diretamente da Praia de Copacabana Gente da Praia de Copacabana Nunca vi tanta gente O Rio de Janeiro Esse ano Está uma loucura Olha quem está Olha que eu encontro Que linda Ane Santos A estrela do Requel Brasil do musical Ane que linda Você está aqui na praia Você vai para o Réveillon Por aqui Boa noite a todos E bem vindo A Copacabana Eu vou passar o meu Réveillon Aqui no prédio Onde eu moro No restaurante Mondengo E estou muito feliz É muita emoção Gente Desejo a todos Que comecem um 2019 Muita saúde Muita paz Amor Respeito pelo próximo Que está faltando muito Um beijo a todos Mas antes Quero saber Como é que vai Requear o Brasil O musical Que está explodindo No Teatro Princesa Isabel Como é que está indo lá É o Teatro Princesa Isabel Estamos com a peça Requebra Brasil Com essa maravilhosa pessoa Com a Paula Godard E todas as sexta-feira Requebrando Com plumas E convido a todos Para prestigiar Os nossos espetáculos Todo bem movimentado Muito divertimento Muita dança Tudo Que brasileiro Não gosta de estar Muito tranquilo Sentado É um movimento Do início ao fim Uma hora e meia De espetáculo Convido a todos vocês Serão bem recebidos Vamos falar e requebrar Vamos requebrar Dá um sambal Para a gente É isso aí Copacabana Pegando fogo de gente Gente de todas as nacionalidades Turistas brasileiros Estrangeiros E aqui diretamente Do CAF Vamos encontrar CAF e companhia Vamos encontrar O proprietário Que está muito cheio A casa hoje Graças a Deus Sucesso total Entendeu E muito bom Mais um ano Copacabana Réveillon Sempre maravilhoso Todo mundo Sempre muito bem vindo A Copacabana Só tenho a agradecer A todos A vocês Gente carioca Só tenho a agradecer Obrigado mesmo por tudo Hoje uma comida especial Foi muito especial Hoje Teve muita comida especial Voltada Arroz e lentilha Teve carneiro Teve pernil Teve muita coisa boa O cardápio foi Sucesso total Feliz ano novo Um grande Um grande 2019 Para vocês todos Obrigado E CAF e companhia Estamos parceiros sempre Sempre, sempre Muito obrigado Agradeço a vocês Pela parceria Sempre É sempre um prazer Estar com vocês Obrigado Vamos correr agora Copacabana Vamos para o Hotel Pestana Pois é, diretamente Do Hotel Pestana Esse hotel que é o MUST de Copacabana Posto 5 Encontro Giz de Oliveira Que é uma relações públicas Da melhor qualidade Não só do Rio Brasil, Bahia e Nova York Não Um pouquinho Nova York e Los Angeles também Mas muito mais Bahia e Brasil Qual é o seu trabalho exatamente? Porque a nossa plateia Não conhece O que é ser uma relações públicas A minha área Especificamente O meu segmento Ele é exclusivo Para artistas E grandes personalidades Eu desenvolvo Esse trabalho De posicionamento Estou suando Vocês estão vendo? Esse trabalho De posicionamento De imagem De marcas De qualquer marca De qualquer conceito Ou evento Enfim Vou te explicar melhor Para você compreender As pessoas me contratam Para posicionar a festa Para posicionar o projeto Ou o evento Que estiver acontecendo E eu faço A listagem de convidados VIPs Pensando nessa construção De uma imagem positiva De um retorno positivo Tanto para os patrocinadores Quanto para os donos do evento Então a gente tenta fazer um link Um triângulo, né Público, evento e marcas Agora Rio Veillon Rio Veillon Quase que é Rio Veillon O Rio Veillon Vai acontecer alguma coisa diferente Nesse evento? O Rio Veillon É a primeira festa Desse grupo Que se juntou Para fazer uma grande festa Para os cariocas E para todo mundo Do mundo inteiro Inclusive no Pestana São três eventos Acontecendo simultaneamente Independentes Um aqui embaixo Que é no restaurante Na recepção Que tem uma área fechada E essa área aberta Que a gente está No quarto andar Que é o TR Que é o Salão Nobre Que a gente tem Também com vista para os fogos Que é uma festa É a festa que a gente está trabalhando Mais o social carioca O lifestyle carioca E a festa no rooftop Que dispensa comentários A gente tem 360 graus de vista De uma queima de fogos Esse ano Tem uma queima de 14 minutos Com uma superpotência Dizem que vai ser A prefeitura Bom, o Rio de Janeiro Nos prometeu A festa Mais feliz e bonita Do mundo Acontecendo aqui Em Copacabana E a gente tem o privilégio De estar assistindo De camarote A área VIP do Pestana Nós estamos com um excesso Uma quantidade grande De turistas Esse ano Graças a Deus Mais brasileiros Ou mais internacionais Ameio, ameio Aqui A gente achou Que ia ter mais internacionais Mas tem mais brasileiros E muitos cariocas Talvez pelo novo movimento Que a gente está fazendo É um grupo É um grupo super conhecido Que é o OK Entretenimento lá de Salvador Que são meus grandes parceiros Rick e Rafa Cal Queridíssimos O Max já entrevistou Não sei se você teve Essa oportunidade Mas são pessoas especialíssimas De Salvador Que se uniram Com o pessoal Da Road Foods E do Grupo Pestana De Portugal E aí eles se uniram E estão fazendo Esse movimento Para fazer a festa Dentro da grande festa Da maior festa do mundo Que é o Réveillon de Copacabana Existe uma crise No nosso país Que eu acho Que deve estar acabando Esperamos que sim Você acha que afetou Esse ano para vocês? Para todo mundo Para todo mundo O meio do entretenimento Talvez menos Em termos de diversão Porque as pessoas Não deixam Graças a Deus De se divertir Mas houve sim Uma adaptação Em termos de patrocínio De formato de projetos Com menos riscos Na área de relações públicas Uma renovação De RPs Que talvez não tenham Tanto Profissionalismo Para encarar a profissão Porque quando a gente Lida com o posicionamento De uma grande marca Que é o Grupo Pestana E todos os patrocinadores Que são parceiros A gente tem uma expectativa De ter um grupo De artistas De celebridades Que façam Esse movimento Para o público Sentir que é uma festa bacana Um posicionamento Que todo mundo saia feliz Então Estou eu fazendo Junto com o Vinícius Belo Que é um grande RP De especialista Na rede de hotelaria E lançamento de festas De lojas Então assim A gente conseguiu Fazer um grande time Para fazer esse Réveillon acontecer Mas a crise Ela existiu Foi forte em 2018 Mas assim Desse período para cá Até o ano que vem Com essa festa aqui Todo mundo vai sair Muito próspero A gente está acreditando Muito nessa energia De renovação Muito mesmo Parabéns pela sua simpatia E você deu uma aula Para a gente Sobre o marketing Na hotelaria E o programa Aliás O nosso querido Max Figueiredo Esse promoter Esse agente cultural Mandou Trouxe um presente Para você Está em nome Do nosso programa Também Gente Carioca E de Max Figueiredo Gente Carioca Um beijo Obrigada Eu espero que o ano De 2019 De todos vocês Seja de muita luz De muito amor De grandes realizações Aquela colheita Que vocês estavam esperando Nesse ano Que não foi tão legal Pode ter certeza Que vai vir Com certeza E Max Te amo Sem palavras Você é o grande O grande olho Da TV Para o entretenimento No Brasil E eu tenho muito orgulho De ser tua amiga E estar junto Com essa pessoa maravilhosa Aqui nessa virada Obrigada por vocês terem vindo É isso aí Vamos continuar Nós não podemos parar Cada hora uma personalidade Estamos correndo Copacabana toda Gente Carioca Sempre na frente De qualquer Nós estamos na frente Não é isso? Gente encontrar No Hotel Pestano A Adriana Bombom É um must do Rio de Janeiro Hoje é um dia de festa Ela está de branco Ela inspira luz Comunicação Simpatia E muito amor Uma pessoa que eu conheço Há muitos anos A Adriana Bombom O que você faz Com a mandiga No ano novo? O que você faz Na hora da meia noite? Cara Olha só Há um tempo atrás Falar de mandiga Simpatia Vamos falar Ai Bota uma calcinha branca Ou amarelinha Para atrair Din Din Ou então Tomar um banhozinho De sal grosso Antes de vir para as festas E tudo mais Mas hoje em dia Nem faço isso Mas antigamente Eu já fiz muito Você está de férias Do programa agora? Estou de férias A gente entrou de férias Dia 12 Então a gente está aí De férias Esse tempo todo Graças ao meu campo Também mereço Amigo Fala sério Tem um lugar Que você vai Que vai ser chato Lá e chega na hora É um prazer Desistir Tipo o que? Um lugar Você vai gravar Acontece com a gente também Ai Eu tenho que ir lá hoje Mas chega lá Acontece ao contrário Nós viemos fazer aqui Eu não sabia Que você estava aqui Você vê Vamos lá em cima Dar uma olhada Vamos Estamos cobrindo Uma cabana toda Vamos dar uma olhada Vamos Encontrei você Já valeu a pena Ter entrado no hotel Então Esse tipo de evento De final de ano Graças a Deus Que a gente está em recesso E nunca aconteceu nada Mas tem alguns eventos Que eu cubro Que eu faço Que é chato É ficar em porta Quando a produção fala Não conseguimos Crendenciamento E você tem que fazer porta Quantas vezes você já fez porta Porta É a pior coisa do mundo É você gravar porta Porta de evento De festa Não é? Tem tapete vermelho Sempre Não Eu tenho que estar sempre Do tapete vermelho Mas tudo bem Faz parte do trabalho Mesmo que a gente não goste Ou não Mas a gente tem que tirar de letra Né? Do nosso trabalho Enfim Faz parte Mas que é chato fazer porta É Porque as vezes o artista Não quer dar Não quer dar Entrevista Fecha o vidro Vai embora Porta é o ó Mas enfim Mas assim tem que tirar o leite De pedra Ela está lindíssima Vamos mostrar esse corpo Que realmente Dá uma volta Isso é uma É uma noiva de Hamanjá Então Eu posso falar uma coisa Para você Eu odeio o branco Aí eu falei Como você odeia o branco? Você está de branco O único momento Que eu uso o branco É no Réveillon Gente É sério Por quê? Ai Eu já saio de casa Toda suja Olha A maquiagem É pretinha Se eu botar a mão aqui Se eu botar aqui Já fica tudo bacana Você sabe disso, né? E é horrível A gente volta Um pano do chão, né? Ó O Réveillon Olha Os fogos Mal começou Olha como é que eu já estou Olha Olha isso aqui, ó Olha, meu amor Feliz ano novo 2019 Muito trabalho Tua simpatia Continua sempre Você não só para mim Não tem esse telespectador Te adoram Merda mesmo Para você Para sempre Eu só desejo Boa sorte para vocês Feliz ano novo Para a galera do canal Mais sucesso Mais sucesso Para vocês Entra ano Sai ano Eu fico vendo Que vocês estão aí Na batalha Na luta Parabéns pelo Pelo sucesso Do programa Mais uma vez Está amado Amo E esse cara aqui Gente Eu já conheço Eu não vou nem falar nada Para não entregar A nossa idade Porque É meu irmão mais velho A idade É só números É Foi bobagem Feliz ano novo Para você também Para você também É lá Bom Encontrar aqui Personalidades Carioca É fácil Mas de São Paulo É um pouco mais difícil Tami Miranda Aqui Tami Que maravilha Andressa Encontrar vocês Mais uma vez No programa Gente Carioca Vocês vêm todo ano Aqui Não Então Por incrível Que pareça Esse é o meu Primeiro ano Em Copacabana Primeira vez Que eu vou ver A queima de fogos Em Copacabana Você tem algum Algum método Ou uma espírita Ou uma mandiga Na hora da meia noite Vocês fazem alguma coisa É Como miúvo Aquelas coisas Eu já fiz bastante Essas coisas Mas hoje em dia É Muito pensamento positivo Muita energia positiva Pensando nas coisas Que quer para 2019 Agradecendo as de 2018 Acho que gratidão É uma coisa muito legal Para a gente levar Para esse próximo ano E você Continua a carreira de atriz Vocês continuam A peça continuou Viajou Não, a peça Ficou por um período A gente fez Recentemente Um reality Para um multishow Que foi bem legal E agora A gente está com Novos projetos Outros projetos E é muito legal Estar aqui em Copacabana Agora nessa virada do ano Porque eu também Tinha esse sonho De assistir os fogos Aqui de Copa Você tem algum projeto Não para teatro Em São Paulo? Não, para teatro não A gente abriu Uma agência De marketing digital Lá em São Paulo Então a gente está Se dedicando bastante A nossa agência E tem bastante coisa Para acontecer ainda Ao longo desse ano Que vai entrar Bom, para terminar Vou deixar Deixar ficar aqui no meio Eu quero um beijinho De cada um de vocês Ah, eu quero um beijinho Olha só Olha Pois é Gente Carioca Com essas personalidades Do meio artístico E, e, e Cadê Gretchen? Tá Minha mãe está na França Está em Portugal Está em Portugal Linda, maravilhosa Pois é Gente Carioca Recebendo bem Esses paulistas de coração Beijão Muito obrigado Viva 2019 Viva 2019 Bom, encontrar a Zezé Morta Na passagem do ano É um presente Bom, você Você faz algum trabalho Quando chega a meia noite Você faz alguma superstição Na hora da meia noite? Você tem alguma superstição? Come uma Não, superstição não Só esperança Sabe Só Oração Só axé Só fé E cada vez mais Estamos num momento Muito delicado No país E a gente tem que torcer Para que tudo dê certo Eu estive no Retiro Os Artistas Outro dia Levando fraldas O trabalho está tão bonito De vocês Você Estepan Você está na vice-presidência As casinhas estão Tão bem organizadas Achei tão bonito O brechó também Gostei muito do trabalho Eu tenho muito orgulho De ser vice-presidente Do Retiro dos Artistas Porque o mundo está um caos Então você tem que se sentir útil Você tem que se sentir fazendo Alguma coisa Do bem Alguma coisa para melhorar o mundo Então eu acho um privilégio Ser vice-presidente Do Retiro dos Artistas Assim como eu acho um privilégio Ser diretora de comunicação Da Sossimpro Que é uma sociedade Que protege direitos autorais Que é uma coisa Muito desrespeitada no país Enfim Bom, agora Zezé Morta 2019 Qual a novidade que vai ter? Mais um CD? Viagem para o exterior? Então Eu estou com um CD novo O Samba Mandou me chamar Já lancei no Rio de Janeiro No Net Rio No Imperator E em Fornos E em Janeiro São Paulo Me aguarde Estou também com um livro novo Não é um livro que eu conto tudo Porque tudo nem pensar Você sabe que não pode, né? Mas é um livro de memórias É um livro leve Divertido E já foi lançado aqui Na Travessa de Ipanema E eu já ouvi vários comentários Que as pessoas estão gostando Os depoimentos foram dados Do Cacau e Gino E eu estou muito feliz Com a trajetória do livro E estou lançando também Em São Paulo Em Janeiro Em Janeiro Zezé Roda Viva Voltou em São Paulo Nós somos dessa época Você acha que é oportuno Lançar de novo? É Eu acho que eu estou impressionada Como... Quando eu soube que a peça ia ser... É... É... É uma vantagem nova É uma vantagem nova É uma vantagem nova É um tempo todo, né? Uma vantagem nova Ah, quase 50 anos depois 50 anos 50 anos depois Estou muito impressionada Como a peça é atual Demais, claro Porque infelizmente Ah... Espero que não Mas... Tudo indica que estamos voltando A era do chumbo, né? Nós fizemos parte dessa época Sofremos nessa época em São Paulo Mas eu acho que o Zé Celso está aí ainda Super acordado Super ativo, né? Que ideia boa dele Rei da vela já foi, né? Agora é roda a vida Só nos resta torcer Pra que dê tudo certo Né? Porque Meu partido agora É o país Claro, claro E amanhã, né? É amanhã A partir de amanhã É isso aí Vou dar um selinho pra acabar Pois é, conversar com o Rafa Da OK Empreendimentos Que realmente Que idealizou toda essa loucura Aqui no Hotel Pestano Cada andar Uma festa Cada andar Gente importante Gente bonita Gente bem vestida E um buffet De primeira qualidade Deve ser uma obra Uma obra Trabalhosa de fazer isso, né? Fernando É, e o resultado É, e o resultado tá aí Eu acho que a gente conseguiu O objetivo E estamos felizes É isso Agora vem cá A expectativa foi que vocês Realmente almejaram essa expectativa Esse número de pessoas Sim, sim É o primeiro de muitos, né? A gente tá uma parceria com o Grupo Pestana Vimos pra cá pra fazer esse primeiro ano E, obviamente, já vamos fazer ano que vem de novo aqui É, foi exatamente o que a gente planejava Precisamos melhorar algumas coisas Normal, né? De um primeiro ano Mas a satisfação do público tá aí Visível no rosto de cada pessoa Estamos sendo daqui felizes Existe Pestana em Salvador? Existe Dois Pestanas Nesse nível mesmo? É, existe o Pestana Convento do Carmo Que é um hotel ali no Pelourinho Um dos melhores da cidade E existe Existiu o Hotel Pestana No Rio Vermelho Parece que eles vão voltar aí Mais pra frente Que é o maior hotel da cidade É uma relação forte Da Bahia com o Grupo Pestana Agora acaba o Réveillon Já começa o Carnaval? Vocês começam? É Vocês fazem alguma coisa no Carnaval? Na verdade, hoje A gente já tá fazendo Dois Réveiões em Salvador também Além desse Réveillon aqui do Rio A gente faz um Réveillon Dentro do Farol da Barra Que é o nosso cartão postal E estamos fazendo um Réveillon Na Bahia Marina Entre os restaurantes que tem ali O Sorro, o Dásio, o Lafayette E daqui pro Carnaval A gente já tem algumas festas Já agendadas Que a Bahia é assim, né? É um verão Pra gente é intenso A gente tá lá de barços abertos Pra poder receber todo mundo Do Brasil É o que o baiano faz É Vamos ter agora Dia 12 de janeiro Um evento com o Saulo e Durval Né? Na Arena Futinova Saulo e Durval Lélis É Vamos ter um outro evento Com o Saulo e o Seu Valença Vamos ter uma festa De Iemanjá Vamos ter uma lavagem De uma rua importante Que teve lá em Salvador Coisas novas ainda Que eu não posso falar Porque a gente ainda Tá batendo o martelo Mas quando chegar no Carnaval A gente tem um camarote Skol Que é o nosso camarote Ali no Circuito Barondina Com grandes atrações E a gente tem a nossa casa No Carnaval Que se chama Casa Bem Bahia Na Bahia Marina Estamos te esperando lá Fernando Obrigado pelo convite Bom beijo, hein? Ó Olha quantas testemunhas Nos vendo ali É Estaremos lá com o maior prazer É só Vamos formalizar tudo isso A nossa equipe de gente Que é o meu diretor Está agora em Buenos Aires Hoje Tenho certeza Gravando em Buenos Aires Tenho certeza Que ele vai aceitar o convite Muito obrigado Um feliz ano novo E sempre no Rio de Janeiro Com vocês Obrigado Fernando Quero desejar um feliz ano novo Para você Para todo mundo Que lhe assiste E dizer que estamos juntos Obrigado E diretamente Do Pestano Hotel Esse hotel de luxo Aqui na Prática Uma cabana Posto 5 Vamos conferir Esse Réveillon Que foi um babado forte Luxuoso Cheio de estrelas Esse é meu bem Alguns dizem Que o mundo Devia boicotar Israel Se você é um deles Deve saber Que isso seria Uma missão impossível No Oeste Isso é porque Israelite Tecnology É everywhere Quando você se levanta Na noite Get into a car E drive para trabalho Você provavelmente Use Waze Para evitar Trafic Waze Was desenvolved Em Israel Se você Se seus olhos Estrela De o caminho For a moment Você vai Prontamente Be warned Por seu Mobile Eye Safety System Outro Israelite Development Your To slow Things down A little Thanks To an Electro-optic Sensor Developed In Israel Your laptop Most probably Runs on a Processor Developed In Intel Israel Do you use Israel And last But not Least Next Year Israel Aerospace Industries From Israel And Facebook Will launch A satellite That will Provide Internet Connection In remote Areas Where even Water Is not Available